O Minha Guitarra Louca Feita magia, feita saudade Dá-me teu gemer amigo E vem comigo cantar verdade Dá-me teu gemer amigo E vem comigo cantar verdade Vamos viver horas calmas Para nossas almas alimentar O fado é o pão da vida E a dor sentida vai melhorar Vamos musicar poemas Feitos de temas de tradição Oh, Minha Guitarra Louca Põe-me na boca Deu o coração Oh, Minha Guitarra Louca Põe-me na boca Deu o coração Vamos musicar poemas Feitos de temas de tradição Oh, Minha Guitarra Louca Põe-me na boca Deu o coração Oh, Minha Guitarra Louca Põe-me na boca Deu o coração